O último retrato tirado pelo Dr. Joaquim Nabuco em Washington antes do seu falecimento em 1º de janeiro de 1910. À esquerda de Nabuco está o Dr. Rinaldo de Lima e Silva, que se acha encarregado da Embaixada dos Estados Unidos, a chamado do Barão do Rio Branco. À direita está o secretário da Embaixada.